Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor Marcos Ripper e nesse vídeo nós vamos falar com o nosso caro colega especialista, Felipe Tadeu Cesario, que desenvolveu uma ferramenta para o mercado financeiro. Então ele vai buscar essas informações do mercado financeiro, aqui eu até marquei aqui, então ele automatiza o retorno de informações relacionadas a capital aberto, tais como demonstrações financeiras, cotações históricas de ações, dividendos, juros sobre capital próprio e histórico de cotações e títulos públicos. E tudo isso automaticamente através de um suplemento criado por ele, por Excel. Então quando você aperta no suplemento, você bota os dados lá que você precisa consultar, aperta o botão e ele vai trazer esses dados diretamente para o seu Excel. É uma informação, é uma ferramenta que não existe no mercado e agora ele desenvolveu isso diretamente no Excel usando o Web Scrapping, então ele vai lá direto no site e busca essas informações que são públicas e retorna para o seu Excel, que você fazia na mão isso, agora você vai fazer isso automaticamente. Então ele vai facilitar isso muito o seu trabalho. Vamos lá então dar um oi para o nosso amigo Felipe. Olá Felipe, bem-vindo. Obrigado por ter assistido o nosso convite no canal aí. Obrigado você e ter convidado. Valeu. Você pode falar um pouquinho, se apresentar então um pouquinho, falar sobre o teu conhecimento, a tua experiência técnica no mercado, eu sei que você trabalha já com questão de ações e tudo mais, né? Isso, eu sou formado em administração, tenho pós em finanças, em controladoria, trabalho na área de RI, de relações com investidores, já trabalhei na, hoje eu estou na tesouraria, né, da mesma empresa, trabalho com Excel há mais de 12 anos e com programação R também, e nessa área de ações já trabalho há um bom tempo na área financeira e quando eu criei esse suplemento, né, a ideia era, eu tive que criar um projeto parecido com esse lá na área de RI, para fazer um report que eu fazia para a diretoria para analisar pares do mesmo setor, né, eu trabalhava na área de RI, que era uma empresa de capital aberto, e eu precisava fazer um relatório mostrando múltiplos, comparando demonstrações financeiras das empresas. E hoje o site da Bolsa e da CVM é bem restritivo, né, a dificuldade é grande para você entrar lá e ficar pegando as informações uma a uma, o site ele não é muito amigável. Então foi daí que surgiu a ideia, primeiro eu construí só para essas empresas, e depois surgiu a ideia de ampliar e pegar aí todas as empresas da Bolsa. Beleza? Perfeito, excelente. Eu vi a ferramenta ali, aliás, eu vi o teu site onde você apresenta ali o suplemento, tudo mais, e acompanhei que você desenvolveu isso durante muito tempo, né, foram quantos meses de trabalho? Marcos, foram aproximadamente 10 meses para conseguir criar tudo, por quê? O que que acontece? Por exemplo, dividendos, as empresas elas divulgam através de um aviso para acionista, né, então a empresa manda isso para o site lá da CVM, da Bovespa, e isso é um arquivo PDF. Então eu tive que criar um algoritmo, né, de machine learning para poder trair informação lá de dentro, e poder criar um, como se fosse um cachê para a pessoa poder pesquisar, né, porque além de tudo, eu tenho um algoritmo que valida a informação, né, então, por exemplo, eu tenho alguns algoritmos de machine learning que rodam por trás do suplemento, né, em um servidor, que quando eu extrai a informação, ele checa, por exemplo, se a informação que está vindo da Bolsa, ela está correta. Porque, por exemplo, se aparecer em uma empresa um lucro que saiu muito fora, né, um outlier, ou seja, um lucro muito alto ou muito baixo daquela empresa, por exemplo, ele me avisa, né, que aquilo pode ter, quando tem algum erro, então eu entro lá na demonstração e eu mesmo checo o manual, então eu faço esse cheque, né, se isso acontecer, é raro de acontecer, mas se acontecer, eu já peguei alguns, por exemplo, recentemente, e aí, esse algoritmo também eu disparo um e-mail para o RI da empresa solicitando ela que ajuste as demonstrações financeiras dela no site da Bovespa, porque ela informou errado. O que algumas empresas fazem? Ela tem que informar trimestralmente, três trimestrais e um anual. Muitas empresas, às vezes, não prestam atenção, não sei na hora que ela está colocando em empresas net, e ela coloca o semestral, ela soma o primeiro trimestre com o segundo, e aí meu algoritmo consegue pegar aquilo, que aquele lucro saiu fora do padrão histórico da empresa naquele trimestre, e aí eu disparo um e-mail para a empresa solicitando ela, que conserte aqui. Então, além de tudo, o suplemento ainda fiscaliza algumas empresas, se elas estão divulgando ou não a informação correta na bolsa. E ainda avisa elas, você vai lá e avisa elas, show. E deixa eu te falar, bom, eu estou bastante curioso em ver a tua ferramenta, ver o teu suplemento, e ver como é que ficou, você pode mostrar para a gente? Claro. Ele é um suplemento, né, então, vou minimizar aqui. Posso mostrar a tua tela ali? Pode, pode sim. Beleza. Está aparecendo aí já? Está, está aparecendo ali. Acho que eu vou tirar a nossa cara, vou deixar só a tela para ficar maior ali, tá bom? Daí, no final de a gente vai mesclando aí. Pronto. Beleza. Então, quando a gente abre aqui, ó, como ele é um suplemento, ele já fica embutido, né, no Excel. Então, qualquer pasta de trabalho, qualquer arquivo que você abrir ali, ele já vai estar disponível. E a outra vantagem é que por ser um suplemento, se a pessoa, por exemplo, desenvolve marcos, automatiza alguma coisa no Excel dela, ela não vai ter esse problema, porque o VBA dela vai estar aberto para ela criar e fazer o que ela quiser, né? O suplemento, ele não vai impedir isso. Perfeito. Esse suplemento, uma coisa importante para se falar, esse suplemento, ele é fechado, né? O código fonte dele não é possível da pessoa enxergar, né, tal. Não, não. Tem um bloqueio, né, para evitar que seja hackeado, né? Então, até por integridade do suplemento, para alguém também alterar, acabar alterando, ou até revender alguma coisa, só ficar claro isso. Isso, e também porque tem algumas coisas por trás, que é o meu servidor onde eu rodo os algoritmos, né, de inteligência artificial, que analisa os números antes. Então, até por isso, essa senha é criptografada, né, com o hash, tipo, não dá para ninguém identificar, e o código é fechado, sim. Perfeito, perfeito. Só para fazer esse adendo aí. Beleza. Então, quando você iniciar qualquer planilha do Excel, vai abrir essa abinha aqui, ó, que é a aba do Finds, e aqui a pessoa vai ter todas as opções que o sistema... Quando a pessoa inicia o Excel, ele já vai aparecer todas as funções aqui. Quando ela adquire, ela recebe, né, o login, onde ela entra com o login aqui, e já disponibiliza todas as funções. Ela consegue consultar ações, dividendos, as demonstrações financeiras, cadastros, que eu vou mostrar aqui, é mapear empresas e o histórico de títulos públicos, e aqui é apenas o informativo sobre o Finds. Perfeito. Antes de começar a usar, o ideal é a pessoa vir aqui e mapear empresas, sempre antes de começar as consultas, por quê? Não é obrigatório, mas quando você vier aqui, por exemplo, para fazer uma consulta, se você não souber, como é mais de 250 empresas na bolsa, né, não tem como a gente gravar o código de todas elas. E mapeando a empresa, você pode vir aqui, digitar apenas parte do nome, e clicando aqui, ó, ele te traz o ticket da empresa. E aí, quando você seleciona, ele já manda para cá. Então, você pode vir e colocar aqui apenas uma parte do nome, está vendo? Petrobras, por exemplo, que é mais famosa. Vamos colocar aqui Petro, está vendo? Ele traz tudo que tem lá, os dois tickets, e traz todos os tickets, né, da empresa. Então, vou colocar aqui, basta a pessoa colocar a data, que ela quer a cotação, vou colocar de 1 do 10 até a data de hoje. E aqui também é outro detalhe interessante do Finance, né, que você pode escolher onde você quer descarregar a consulta. Então, por exemplo, qualquer parte, de qualquer planilha sua. Então, veja, ele já retornou as informações, ok? Então, com a cotação ajustada, abertura, máximo, mínimo, cotação de fechamento, a cotação ajustada, existe uma diferença entre essas duas cotações, é porque essa daqui, ela é descontada pelos dividendos pagos pela empresa, né? Essa daqui não. Então, a cotação que vale mesmo para fins de mercado é essa daqui. Você pode ver que ele retornou a informação até o dia primeiro, que é o dia de hoje, né? Que é o quanto fechou lá as ações da Petrobras. E aí, a pessoa pode trabalhar tranquilo, porque, por exemplo, você pode usar todas as fórmulas normais do Excel. Você pode fazer gráfico, se você quiser montar gráfico lá, com as ações, você pode fazer, realizar aqui, né? O que você quiser. Qualquer tipo de conta que você precisar fazer, você faz tranquilo. E aqui você pode consultar. Essa consulta é a parte mais simples, que é apenas consultar a cotação de ações, né? Então, você pode pegar de qualquer empresa lá, basta você digitar aqui o nome da empresa, que ele já te traz todos os tickets. E aí, você vai colocando aqui, ele vai retornando qualquer data aqui que você... Que for uma data válida. Vou colocar só um pouco aqui. Você escolhe o local, você pode escolher aqui, por exemplo, no meio da planilha. Se você quiser ver, ele joga o local onde você escolher. Se você tiver mais abas aqui, ele vai jogar na aba também. E aqui, né? Seguindo as consultas, você pode consultar também os dividendos, né? Então, quando você vem aqui, ele abre um formulário bem semelhante, né? Eu procurei padronizar os formulários para ficar... Como os filtros de consulta, eles são muito parecidos, né? É sempre ticket da empresa e data, ticket da empresa e data. Eu deixei os formulários bem parecidos. Ah, quanto melhor, fica mais fácil, mais padrão, né? Isso. Fica mais fácil da pessoa entender. Posso que usar. E aqui, por exemplo, você digita aqui... Vamos colocar aqui a MRV. Ele vai trazer o ticket. Aí, basta você clicar em cima dele que ele já joga para cá. E aqui, ó, fica... Está vendo que ele aparece aqui o ticket sem o número? É porque quando é cotação de ação, sempre tem um número na frente das quatro letras. Por exemplo, o 3, que representa a ação ordinária, a ação preferencial. No caso do dividendos, a pesquisa, ela faz uma extração dos dados de todos os proventos pagos para essa empresa. Por essa empresa, né? Independentemente do papel que está pagando. Por quê? Quando você vier aqui, e aí, você pode colocar... Vou colocar aqui desde 2000 até a data de hoje para pegar tudo aqui. Acredito. Veja. Você escolhe o local. E no retorno da consulta, ele traz, né? A data da aprovação. A última data com... Que foi a última data que a ação negociou antes de... Com esse dividendos embutido. O código da empresa. E aqui, o tipo de ação. Então, por aqui, você identifica se é uma ação ordinária, se é uma ação preferencial. O tipo de provento que foi pago. Se é um dividendo. Ou se é juros sobre capital próprio. Ou se é algum outro tipo de rendimento. E aqui, o valor do provento. É muito prático, hein? É bem rápido, assim. Ele funciona aqui. E... Mesmo aqui no dividendos, eu coloquei uma outra função, que é a seguinte. Às vezes, você quer saber... Fazer uma comparação entre todas as empresas, né? Então, por exemplo. Vou colocar aqui janeiro até 1 do 10. O ano de 2019 inteiro. Por exemplo. Você quer saber qual empresa que pagou mais dividendos, né? Por provento. Você marca esse lag aqui, todas. Que ele não vai considerar o filtro da empresa. E vai fazer o motor buscar. Considerando. Então, ele vai lá no site. Vai pegar tudo que está... Que foi pago de proventos por todas as empresas nesse período. E aí, parece que demora. Mas é bem rápido. Pronto. Nossa, é muito rápido mesmo. E aí, agora ele retornou. Aqui, olha lá. Todas as empresas. Que legal. Então, aqui... Se você quiser pegar todas, pode trazer também. Pode trazer todas. E trouxe os tipos de papel, está vendo? Então, esse aqui é o Banco ABC, porque eu conheço. No preferencial, pagou juros sobre capital próprio. Aqui, essa empresa. Veja, olha. Essa empresa é um bom exemplo para a gente ver aqui. Porque ela tem vários tipos de papéis, né? Então, aqui, por exemplo. No 9 de junho de 2019, ela pagou esse valor na ordinária, preferencial e unit. Está vendo? Então, essa empresa, ela negocia três tipos de papéis. Ordinária, preferencial e unit. Então, ela paga aqui. Pagou na ordinária, pagou na preferencial e pagou aqui na unit. Está vendo? Então, ela vem pagando aqui. A última vez que ela divulgou e ficou X, né? O negócio tirando dividendos foi agora em agosto. E aí, dentro dessa análise aqui, por exemplo, você consegue criar várias vertentes aqui. Porque nesse cadastro de empresas aqui, que eu já vou mostrar, você consegue vir aqui e descarregar o cadastro total de empresas aqui que o FIND se acompanha hoje. Então, você tem o código CVM, CNPJ, o código da empresa, o nome dela na bolsa, o setor, as quantidades de ações, está vendo? Que ela negocia, ON, PN. E os códigos tickets. Está vendo que essa empresa que a gente estava olhando, ela negocia três tickets? O quatro, que é preferencial, o três, que é ordinária e o onze, que é uma unit. Mas o interessante, quando você tem esse cadastro, é a possibilidade de você realizar algumas análises interessantes. Por exemplo, você pode colocar aqui, vou montar aqui, o nome e o setor. Você pode trabalhar normal no Excel, sem nenhum mistério, porque o FIND se não te atrapalha em nada. Tanto para programar no Excel, se você quiser, quanto para usar as funções normais. Aqui eu trouxe o nome da empresa, lá na bolsa, porque às vezes você não consegue identificar por aqui, e o setor. E aí aqui, depois de feito isso, você consegue fazer análise aqui, por exemplo, com a tabela dinâmica, que é uma ferramenta muito boa. Você joga aqui o setor, por exemplo, e valor. Então, beleza, aí você consegue fazer uma análise setorial, por exemplo, veja, rapidamente, dividendos. Dá para a gente ver que o setor de energia elétrica, foi o setor que pagou mais dividendos por ação, no ano de 2019 até agora. Seguido pelo setor de intermediários financeiros, que aí são os bancos, depois holding diversificados. E aqui, você pode jogar aqui, por exemplo, o nome da ação, classifica, e aí você passa a ter uma análise bem simples, veja. Você tem todos, por exemplo. Então, se você quisesse os 10 setores que mais divulgaram dividendos no ano de 2019, você tem setor de energia elétrica, intermediários financeiros, holdings diversificadas, previdência seguro, viagem lazer. E aí, você consegue expandir aqui também, dentro da tabela dinâmica, e montando a análise do jeito que você quiser. Você consegue ver qual foi a empresa dentro do setor também, que mais, por exemplo, que mais aqui a gente tem o Itaú em segundo, dentro do intermediário financeiro, no ano de 2019. Temos o Santander aqui, o Bradesco está lá para trás, que é um bom pagador de dividendos também, mas o Itaú é melhor. Então, você consegue fazer esse tipo de análise aqui, porque você consegue ter todas as informações cadastrais, então você pode achar muito fácil, né, qual empresa que está pagando dividendos, aí pode ser, você consegue olhar setorial, somente a empresa, e tanto você consegue fazer a busca aqui por... entre datas e tudo. E aqui, né, você entra nas demonstrações financeiras, aqui a gente consegue buscar. Então, por exemplo, vou colocar aqui, Petrobras, por exemplo, na Petrobras. Você seleciona aqui, Petrobras, e aí nos dividendos, eu vou só entrar aqui, não, nem vou entrar não. As informações de demonstrações financeiras são as únicas que só retornam a partir de 31 de 12 de 2010. E é quando teve a mudança do societário para o IFRS. O que acontece? Foi quando surgiu, praticamente, o novo layout da Bolsa. O layout antigo e o plano de contas antigo, ele tem diferença com o atual. Então, eu ainda não consegui uma forma de unificar para que fique bem tabulado, por exemplo, todas as contas de exercícios anteriores, de 2009 para trás. Mas, assim, de 2010 para frente, a gente tem o quê? Nove anos e mais de 26 trimestres. Então, é o suficiente para qualquer pessoa analisar qualquer empresa. Com certeza. Com certeza. Esses dados para trás, a não ser que alguém quisesse fazer uma pesquisa mesmo, mais aprofundada, lá. Mas, assim, do período que o Fines fornece de 31 de 10, 31 de 12, de 2010 para frente, do ano de 2010 para frente, é o suficiente para alguém analisar qualquer empresa. Com certeza, oito anos, nove anos aí de empresa, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, né, até a data de hoje. E aí, aqui, você pode escolher, né, se você quer balanço patrimonial ou se você quer DRE. Eu vou escolher balanço primeiro. Só um pouquinho, dei uma travada na tela de novo. Agora, peraí, mostra aí. Deixa eu ver. Mostra a telinha lá de novo. Aí, voltou, voltou, voltou. Deixa eu anotar de novo, cara. Pode voltar daquele ponto onde você estava configurando ali. E aí, aqui, você escolhe, né, o tipo de demonstração que você quer. Se é balanço patrimonial ou se é DRE. Eu vou escolher o balanço, BP. E vou escolher o local aqui para poder descarregar a informação. Mesmo esquema, né? Pode ver que o formulário é bem parecido. Vou clicar aqui, pesquisar. Perfeito, gente. Deixa atrás, muito rápido, hein? Ele pegou a demonstração financeira de todos os anos aqui da Petrobras. E colocou ela já... Vou colocar em números aqui para ficar mais fácil. Veja. E já colocou ela padrão, está vendo? Aham. Já está bolado no formato que o pessoal costuma colocar balanço para poder analisar. Então, veja, ele pegou desde 31 de 12 de 2010, que é quando começa, até o último balanço divulgado, que é de 30 de 6 de 2019. Que, inclusive, ontem fechou o terceiro trimestre e, a partir de hoje, as empresas já começam, né, a divulgar os balanços aí e seguir o cronograma. E aqui você tem todas as contas do ativo, né? E depois a gente entra aqui no passivo e vem aqui, patrimônio líquido, está vendo? Então, aqui você tem todas as contas e a pessoa pode trabalhar aí e realizar, né, fazer a conta e as análises de todos os múltiplos que ela calcula, né, usando liquidez, ROI. Todos os danos do balanço patrimonial vêm tudo automático para você. Tudo automático. Aqui, agora, eu vou pesquisar a DRE da Petrobras, só para a gente completar aqui. Aham. É, vou colocar aqui. Não, não tem problema. O mesmo período, né? Eu vou... Espera aí só um pouquinho. Deixa eu só... É. Voltou? Não, tem que parar de compartilhar de novo. Engraçado a Tilt hoje. Tua banda é grande? É. É de quanto a tua banda? Cinquenta. Deixa eu compartilhar de novo. Isso, compartilha, por favor. Eu já anotei aqui, eu vou anotando para saber onde cortar depois. Demoço. Aí. Deu? Tá vendo? Pode reduzir. Então, aí, aqui, eu vou pegar agora a DRE. Vou escolher a DRE da Petrobras. Escolhe o local para descarregar a informação. E pode ver aqui que ele retorna todas as informações da DRE da Petrobras aqui. Desde o mesmo período do balanço, né? Que a gente pegou. Só colocar menor aqui para ficar... Tá vendo? Então, ele vem aqui, olha lá. Receita até o lucro, né? Da mesma forma que está lá no site da B3, né? Até o último período. Inclusive, aquele lucro recorde que a Petrobras deu, recorde não, mas foi um lucro bem alto que ela deu no último trimestre, aí, 19 bi, né? Legal que a atualização ficou muito rápida, a consulta, hein? Ficou, ficou muito rápido. E dados, o mais importante aqui, que é o que eu prezo aqui mesmo, é... Para quem vai trabalhar com esses dados, o ideal é que o dado esteja correto, né? Então, assim, o que eu prezei primeiro foi isso. Por isso, eu demorei tanto tempo para trabalhar nisso, né? Que foi criando os algoritmos de validação, né? Sim. Que são os mais importantes quando a pessoa consulta. Que é esses algoritmos que fazem a validação, se aquele número está correto ou não. Por isso, eu demorei tanto para desenvolver essa aplicação. E aí, você pode consultar aí, consultando o balanço de quantas empresas você quiser e qual período você quiser, né? Vou pegar aqui da MRV, que é a da MRV só no ano de 2018. Pode colocar aqui. E você pode ver que ela retorna tanto trimestral quanto anual, né? Todos, né? Todos que estiverem no período. Vou pegar aqui, na mesma planilha, DRE e balanço de 2018. Então, aqui, por exemplo, eu peguei só o ano de 2018 só para mostrar. Então, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre e anual, né? Então, aqui você consegue ver isso. De uma forma, vou colocar aqui que fica melhor. Tá vendo? Então, você consegue ver trimestral, trimestral, trimestral e anual. Tanto que você pega... Tá vendo aqui aquilo que eu te falei do algoritmo? Você tá vendo que as receitas, elas ficam em linha, mais ou menos? Apesar de crescer, a receita cresce. Mas, por exemplo, o que o algoritmo pega? Ah, vou imaginar que aparecesse aqui, ó. 5 milhões no segundo TRI, né? De receita da MRV. Você concorda que vai colocar totalmente fora do padrão? Sim, totalmente. Então, ele acaba... Ele identifica para mim isso aqui como outlier, o algoritmo, e me avisa, né? Então, eu vou lá e chego. Por quê? Pode ser que tenha acontecido. Vamos imaginar que a MRV teve um baita de um trimestre, né? Aham. De tudo. Mas, ele me avisa isso para mim lá e checar e ver se aquela informação tá correta. Perfeito. Excelente. Além de trazer a informação, ainda valida. Sensacional. Aqui, outra coisa... Ele faz mais coisa ainda. Faz. Esse seu suplemento é show mesmo, hein? É, ficou bem legal. É o mercado financeiro, hein? Aqui, ó. Mercado de capitais. Ele permite consultar as principais contas, assim, na minha opinião, né? Do balanço que as pessoas usam, que é o lucro do controlador, lucro consolidado, lucro bruto, receita líquida, patrimônio líquido, dívida total, ativo total, passivo total, caixa, ativo circulante, passivo circulante. Como que ele faz? Você pode consultar bem semelhante à consulta de dividendos. Você pode consultar tanto por empresa, então, por exemplo, ah, eu quero pegar receita, só o grupo de receita aqui da MRV, no ano, sei lá, desde 2015 até a data de hoje. No caso, até o último trimestre, eu quero a receita. Vou escolher o lugar para descarregar. E veja, ele traz para mim só a receita líquida da MRV, tá vendo? Ah, legal. Show mesmo. Por data aqui, ó. Então, às vezes eu quero analisar ali só a receita. E agora, o interessante também é aquela possibilidade. Nesse daqui, ó, vou imaginar que você quer o lucro líquido de todas as empresas no ano de 2018, beleza? Como as demonstrações de 31 do 12, elas se referem ao consolidado do ano, basta eu colocar aqui dessa forma, por exemplo. Eu quero o lucro consolidado. Vou escolher o local e vou marcar todas. Clico. Veio a velocidade. Ele já retornou para mim, olha lá. O lucro líquido de todas as empresas naquela data lá, de 2001. Ah, sim. Estacional. E assim a gente consegue descobrir rapidinho quais são as empresas melhores com mais lucro e tal. Se tiveram mais lucro no ano passado, etc. Com certeza. Você pode pegar o cadastro de empresas e fazer um cheque, por exemplo, aqui. Quer ver? Vou inserir aqui só para a gente montar com a grande ferramenta do Excel, que é a tabela dinâmica, né? A tabela dinâmica é incrível para você fazer, principalmente, análise rápida. Então, eu vou colocar aqui. Vou escrever aqui setor. Então, agora eu vou analisar aqui, por exemplo, lucro setorial. Veja a velocidade que você consegue fazer. Joga setor aqui. Valor. Coloca, formatar aqui só para ficar certinho o número. E aí, basta você clicar aqui, vir em dados. Manda classificar setor de intermediação financeira, que são os bancos. Apresentaram o maior lucro no ano de 2018. Seguido pelo comércio, depois telecomunicações. Aí que a gente vê, né? Como é que banco... Sempre bancos aqui. Seguido por petróleo e combustível. Porque aí deve estar embutida a Petrobras aqui dentro. E aqui o legal é que se você der o duplo clique, né? Do tabela dinâmica. Você consegue a relação dos bancos e quais os lucros deles, né? Então, você pode ir explodindo. Ah, depois que você vê ali que é o intermediário financeiro, veja. Qual banco que foi o que deu o maior lucro? Itaú. Lucrou 25,6 bi. E o segundo? Bradesco, 19 bi. E o terceiro? Banco do Brasil, 12,6 bi. Santander em quarto, com 12,1 bi. Então, aí você vai seguindo aí. Teve os bancos que deram prejuízo, como o Paine, o Indusval, aqui embaixo. Então, essa parte. Agora, né? A gente vai para o finalzinho. Que é a parte de títulos públicos. Que ele permite, né? Retornar ali títulos públicos. Você pode colocar a data que você quer. Por exemplo, eu vou colocar... 2018. Para ficar ali. E... 31 de 12 de 2018. Pegando o ano de 2018, você pode escolher o tipo de título que você quer. Se é uma letra financeira do Tesouro. Se é uma LTN, né? Se é um título indexado à inflação, a NTNB. Vou pegar aqui uma LTN, que é um prefixado. Você escolhe o local. Clica. E pronto. Ele retorna aqui para você. Todas as informações. Está vendo? A data, né? O nome do título. O vencimento. Porque esse título, ele tem vários vencimentos, né? Lá no Tesouro. Quando você vai aplicar, você pode escolher. Então, veja. Você consegue todos os vencimentos. A taxa que esse título fechou nessa data, né? E aqui o PU, né? O preço do título. Quando você compra lá. No site do... Na corretora lá. No site do Tesouro. Então, é isso. O que o suplemento faz. Ele traz aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo, tem um gráfico que eu gosto bastante de fazer. Ele fica bem estranho. Mas é esse daqui. Vou colocar aqui até 2019. Que é uma LTN. Quando você faz isso daqui. Vou pegar lá. E você tira só aqui. Vou tirar a taxa. Eu vou montar um gráfico de linhas aqui. Ele fica bem estranho. Você vai ver. Mas ele te dá um gráfico bem interessante para analisar esses prefixados. Normalmente, eles têm um PU. O PU é sempre 1.000, né? Então, por exemplo. Se você comprou esse título aqui. A 712. Lá no final, você vai receber 1.000. Vamos dizer assim. Entendeu? Então, aqui. Quando a gente joga aqui. Você vai ver que o gráfico fica bem bagunçado. Mas dá para ver essa questão. Está vendo que aqui o gráfico. Ele nunca passa da linha de 1.000? Sim. O que acontece? Ele sempre vai e bate no 1.000, né? Porque esse título. Ele nunca vai valer mais que 1.000, né? Aham. Então, se você comprar ele a 800. Você vai receber 1.000 lá no final. Se você ficar com ele até o vencimento. Você vai receber 1.000. O negócio é saber quando compra. Ah, tá. Então, tem um ponto que ele paga 1.000. Sempre tem um ponto. Mas ele nunca passa de 1.000. Está vendo que o gráfico. Independente do vencimento do título. Ele sempre bate lá. No 1.000. Aí ele vem. Aqui ele vem oscilando. Bate lá no 1.000. Mas ele nunca passa de 1.000. Esse gráfico aqui é bem interessante. Para ver essa escada que ele faz. Mas ele nunca vai romper a barreira, né? Sim. De 1.000 aqui. Ele sempre vai ficar ali. Nunca vai passar. Bastante curioso. Então, é isso. O suplemento, ele ajuda bastante. Para quando... Eu vou entrar aqui. Só para mostrar uma coisa. Deixa eu mostrá-la. Espera aí. Vou mostrar a tela. Espera aí. Pronto. É... Aqui é o site, né? Do... Da aplicação. Uhum. E... Beleza. Agora voltou. Foi até você que me ajudou a fazer. Uhum. Você lembra dela? Sim, sim. A forma de se consultar aquelas demonstrações financeiras, eu queria só mostrar para a pessoa ter ideia. Você tem duas formas, né? Ou você vem aqui, acesso de empresas. Não. Acesso de sistema, não. Desculpa. Empresas listadas. Aí, aqui tem os nomes, igual, por exemplo, você quer com M. Aí, você vai ter que achar aqui. Aí, você vai ter que ficar procurando. Aí, por exemplo, eu vou pegar a Marisa. Aí, você entra aqui. Aí, ele vai nessa tela, tá vendo? Uhum. Aí, você tem que vir aqui. Informações estruturadas. Isso é o tempo que demora. Aí, você tem que vir aqui, olha lá. Abre cada um desses links. Uhum. Aí, aqui é a DRE. Aí, você tem que vir. E só do primeiro trimestre, tá vendo? De 2019. Aí, você teria que pegar isso aqui, olha lá. E cola no Excel. Para cada um dos meses. Isso. Para cada um dos trimestres. Cada um dos trimestres. Aí, você viria aqui e pegaria a DRE. Aí, depois, você tem que vir aqui. Coloca no ativo, olha lá. Aí, o site fica processando. Aí, você copiaria o ativo. Aí, depois, você vem para o passivo. Isso. Uma pessoa que faz isso todo dia, ou que faz isso com uma frequência. Essa ferramenta é sensacional. Ela serve para... Quais são os setores que se beneficiam mais com essa ferramenta? Qualquer pessoa que seja até investidor, pessoa física. Qualquer pessoa que precisa acompanhar dados do mercado financeiro, de empresas de capital aberto, pode usar. Desde alguma pessoa que trabalhe em banco, ou clube de investimento, fundo de investimento, ou até mesmo investidor, pessoa física. Às vezes, alguém que faz pesquisas em universidades sobre empresa, por exemplo. Ou seja, qualquer pessoa que precisa de analisar empresas de capital aberto na Bolsa, olhar a cotação de ação, de rendos e tudo, títulos públicos, a ferramenta atende. Ela é bem ampla. Desde que a pessoa precise de analisar essas empresas, empresas de capital aberto, a ferramenta atende. E, como a gente viu aqui, é extremamente trabalhoso. Deixa eu botar a tela. Eu estava colocando, dividindo nessa tela aí só um pouquinho. Agora sim. Sim, é extremamente trabalhoso fazer isso. É extremamente trabalhoso. Você imagina. Isso aqui eu estou fazendo de uma única empresa. Você imagina, por exemplo, você pegar de mais de 200 empresas, igual aqui, ali, para você pegar o lucro, você teria que vir aqui, por exemplo. Imagina, ficar entrando empresa a empresa, vindo aqui na última linha da DRE, procurando onde está o lucro, copiando e colando no Excel. Aqui, você apenas vem aqui e digita, se você quiser, por exemplo, do ano de 2018, você apenas coloca a data. Veja. A data, marca todas, escolhe um local na sua planilha do Excel. Sim, estranho, muito rápido. Show de bola. Beleza. Do ano de 2018 completo. Então é isso que eu queria mostrar. Bom, beleza. Eu achei, assim, fantástica a ferramenta. Eu vou colocar o link embaixo ali. Quem quiser conhecer mais a ferramenta ou mesmo comprar, pode entrar pelo link ali que a gente vai colocar na descrição. Mas daí também o preço vai estar lá, todas as informações, mesmo porque é um vídeo, então ele vai acabar, vai ter correção de preço, promoção, sei lá. Então é melhor comprar por ali. Então por isso que eu não vou divulgar preço, essas coisas. Então é só clica no link. Se tiver curiosidade ou tiver necessidade dessa ferramenta, então clica ali. E eu agradeço, então, Felipe, uma ferramenta show de bola, um web scrapping incrível, trazendo direto para o Excel. Todas as informações, como disse, foram 10 meses de trabalho para fazer uma ferramenta realmente incrível, que além de fazer essas buscas dos dados do mercado, ele ainda faz validações, como você disse. Teve essa preocupação também com a validação dos valores. Sim, o mais importante era validar os valores, né? Prazer, correto. Bom, então é isso. Muito obrigado mais uma vez, então, Felipe. Valeu, o link vai ficar ali embaixo, então. Se quiser dar um tchau para o pessoal, então. Beleza, então. Obrigado quem assistiu o vídeo aí. Valeu, Marcos, pelo convite aí, de mostrar a ferramenta aí. E espero que o pessoal possa... Goste aí, né? E que quem adquirir possa ajudar. E se alguém também tiver alguma ideia, algum índice, alguma coisa que ache que possa enriquecer o suplemento também, pode mandar e-mail para a gente também. Se enriquecer as análises, para que todo mundo possa usar, né? A gente pode analisar a possibilidade de colocar e se for viável colocar, a gente disponibiliza a possibilidade de consultar esse índice aí. Perfeito. Bom, então é isso. Valeu. Felipe, muito obrigado. Valeu, Marcos. Obrigado. Valeu, parceiro. Forte abraço. Até mais. Até mais.